Na casa do cantador cheguei dentro do horário Já avistando a plateia e vendo um novo cenário Isso é porque Zé de Negra está de anegração Hoje é o aniversário de quem está nos escutando Parabéns pra Zé de Negra mais um ano completando Mas José está tão feliz que nem veio o tempo passar Estou eu lhe desejando saúde e felicidade E ele está muito contente nessa mudança de idade É eu fazendo, é bem, Zé faz, é publicidade O rei da publicidade está respeitando o dom É eu fazendo, é bem, Zé vivendo de sol Agradecendo e dizendo o quanto viver é bom Brilha mais do que braços, Zé de Negra conhecido Por isso eu estou feliz perto do amigo querido Pelo povo é abraçado e por Deus é protegido Esse nome é conhecido por rua e por avenida Parabéns pra Zé de Negra com a família reunida E 69 teclaus pela estrada da vida Se é pessoa querida da sede ao interior Receba com homenagem esses repetos de amor E os parabéns são cantados da casa do cantador Perdoe a seu cantador que de improviso faz Revelação da idade do perdão meu povo atrás E me parece que o aumento foi de dez anos ou mais Certo e negra esse rapaz todo mundo gosta dele Eu vim pra cortar repetição oferecidos a ele Peço uma salva de palma pro povo que gosta dele Pra você, pra mim, pra ele, quem cantar é importante Já que a plateia de hoje quer que o rap e o instantante Batam palmas e mais palmas pro aniversário Certo e negra é importante Certo e negra é importante, roda muito na cidade O rei da publicidade ganhou credibilidade Meus parabéns são pra ele que está mudando de casa O rei da publicidade ganhou credibilidade O rei da publicidade ganhou credibilidade Eu respeitei Seu sombra é pão e talado E seu veículo é um del rei O irmão que eu conheci O amigo que encontrei Muito feliz eu cheguei Depois que vi um amigo Admirador e gosta dessas palavras que eu digo Por isso eu divido a paz O pão, o pão e o pão Certo e negra é um amigo Por ele eu tenho respeito E se quer que eu revele os anos Diga e dá-te direito Que pra eu mexer na massa Conforme o bolo foi feito Digo, digo do nosso respeito Do carinho e homenagem Certo e negra é conhecido Esse homem de vantagem Que roubando em seu veículo Sempre de quilometragem Hoje a sua homenagem Faz abençoar o seu plano Ouvindo a crucia Esse jubal no pernambucano E na revelação dos anos Eu só aumentei O trabalho, ideia e plano José já vem se mantendo É o grande Zé de negra Que sem eu estou dizendo Todo afago e todo apreço Aqui está recebendo Ouvindo o que eu estou dizendo E comemorar-se depois Errei, perdi, desculpa E consertei tudo depois É que eu estava revelando O seu dois mil e vinte e dois Pra nos ouvir-se depois E os parabéns são cantados E receba a nossa homenagem Dos versos improvisados E o apreço e o carinho De todos os convidados Todos esses convidados Que cada um é fiel Prazer eu trouxe Repente, literatura e cordel E pra servir como um presente Só tá faltando papel Tem um o счa E a nossa homenagem V Kapater Ap gehört E a nossa homenagem 1 mil e vinte e dois Dos versos